Olá Hunter, seja bem vindo a mais um caça do nerd, eu sou o Lucas de Bom Galera Um minutinho só pra eu estar explicando o que aconteceu Bom, o último vídeo eu postei que foi uma teoria de Vingadores Ultimato E nisso já podemos perceber que o filme já lançou, né? Então, eu fiquei duas semanas sem postar vídeo, porque, dois motivos Primeiro, eu tô trabalhando muito, então eu tô organizando ainda a minha vida Tô passando pelo momento de experiência para tá organizando tudo, tá? Então, eu fiquei esses... esse é um dos motivos de eu não ter gravado vídeo por esse tempo E o segundo motivo é... meu computador não está funcionando Então, eu vou ter que estar gravando pelo celular, editando pelo celular e postando pelo celular Tá? Como antigamente Então, não se preocupem com essa marca d'água que estiver passando por aqui, beleza? Tá me tirando? Então, gente, vamos estar falando agora do assunto que interessa Bom, eu fiz um vídeo falando sobre o anime Shin-Chin no Kyoshi E nisso, eu falei que ia lançar a parte B da terceira temporada Nisso, eu falei que ia estar fazendo um vídeo falando sobre minha crítica sobre esse episódio E isso vai estar acontecendo esse vídeo, beleza? Então, você gosta desse anime? Quer que eu fale sobre outros animes também? Só deixa nos comentários, beleza? E se inscreva aí para se tornar um Hunter, beleza? É isso, gente, vamos nessa! Bom, a temporada deu uma pausa no episódio 12 Onde eles estavam indo a concluir o plano para ir até a muralha Nisso, eles estavam indo Agora que lançou o episódio 13 Da terceira temporada que é considerado o episódio 50 do anime todo Foi eles indo para a muralha E chegando lá, eles vão ter o plano de fechar a muralha Matar os titãs E reconquistar a vila Só que ele, vamos pensar, que não ia dar certo, né? Era uma lógica que ia acontecer mesmo, né? E, bom, eles foram a cavalo O Eren atravessou a muralha Já que ela tem dois buracos Um externo e outro interno O plano era tampar os dois buracos e matar os titãs lá dentro Quando eles chegaram lá, não tinha nenhum titã Olha que estranho, olha o que aconteceu Como assim não tem nenhum titã? Lembrando que no primeiro episódio, ele foi cheio de titã Como assim? E agora não tem mais nenhum titã? Qual é? Pode estar acontecendo isso, né? Nisso, o Armi Acho que é Armi Como assim O Armi percebeu que na muralha ele estava tendo fogueira Nisso ele pensou que alguém estava acampando No final do episódio 12 Mostrou que o Bertrand e o Reiner estavam acampando lá Foi revelado isso no final do episódio 12 E nisso ele revelou e suspeitou Será que tem alguém acampando aqui? E ele já suspeitou que eles Nisso ele foi investigar e achou Três xícaras e pensou Deve ter três pessoas lá Então quem seria a terceira? É uma dúvida, tá? Mas eu acho que eu sei quem é Nisso eles foram pesquisar E o Armi foi como comandante Para estar procurando quem estava escondido ali Então eles procuraram em todas as casas Mas não encontraram ninguém Enquanto isso O Mikasa, Eren e Levi Eu acho Eles foram lá para o lado externo da muralha E conseguiram tampar O Eren foi Deu um pulo E se transformou no titã E ficou todo ele de jeito Tipo cristal Foi tampou todo o buraco Enquanto isso O Armi estava procurando Essas pessoas Que poderiam estar escondidas Dentro da muralha E não acham nenhuma casa Aí ele foi pensando Onde eles podem estar escondidos Nisso ele lembrou Daquele rosto Do titã Que mostrou no muro E ele pensou Se o titã Se tem o titã de dentro Provavelmente eles podem estar escondidos Dentro da muralha Então ele informa O líder dele E eles foram dentro da muralha Nisso um dos caras Fica porão lá Na cavidade Lugar onde pode estar Eles podem estar escondidos Isso ele acha Uma rachadura Na muralha Quando ele bate ali Aparece o Eren E vai Ele golpeia Ele tira o negócio lá E golpeia E ele mata Nisso o cara já manda um aviso Já mostrando que tinha o titã ali dentro Nisso O Eren vai e vê o Armi Nisso Tô falando isso muito Dei parar com isso É Aí chega o Levi E já enfia uma espada no pescoço dele Mano Foi muito rápido isso Mano Levi Fui correndo atrás dele Dá pra ver que o Levi É um cara muito sério Para o trabalho dele É muito bom E nisso Parar de falar nisso Sério mesmo Tá chato Então O Levi Fica golpeando ele Com uma faca no pescoço dele Fica golpeando com a outra E ele se transforma no titã blindado É um blindado Ele se transforma nele E fica caindo no chão Então Todo mundo vendo Que ele se transformou lá Dentro da muralha É isso mesmo Dentro Aparece ele Titã bestial Sabe E não é só ele Ele e milhões de outros titãs Aparecem de repente Com aqueles raios E eu tenho um palpite Que todos esses titãs Que apareceram São todos humanos Pois se eles estão Dentro da muralha Estão vivendo lá Então são humanos Então vamos pensar Que tem traidores Dentro das muralhas É E nisso O episódio Acaba com o titã bestial Pegando aquela pétala gigante E jogando Só que a pétala Não é para acertar Os soldados E sim Para fechar O portão interno E estava ainda aberto Olha que ruim Nisso Eles ficam presos Naquela muralha Por volta da muralha Onde é a casa do Eren Então estão presos lá Nisso De um lado tem o titã Blindado Do outro tem o titã bestial E no meio tem os humanos Então Terá uma luta épica Incrível Entre os humanos E os titãs Quem será E vai ganhar Quem sairá Ileso Nessa batalha Hein Mas Uma dúvida Que saiu nesse episódio Foi Onde está o Bertrand Ele não apareceu Nesse episódio Mas Lembrando Tem uma abertura nova Saiu uma abertura nova No anime E essa abertura Ficou bem da hora Nela Apareceu O titã Que é o Bertrand Esquece o nome dele agora Mas Ele apareceu na abertura Não apareceu no episódio Provavelmente Está escondido ainda E vai aparecer uma hora Vamos estar aguardando Que Semana que vem Estará vindo O próximo episódio Vou estar assistindo Vou trazer crítica E eu quero que vocês Deixem o like aí Para eu estar sabendo E deixem sua opinião Vocês já assistiram esse episódio? Deixa nos comentários O que você achou desse episódio? Que eu quero compartilhar Minha opinião E saber da opinião De vocês também Beleza? Bom gente O vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado Você está assistindo Esses vídeos Você tem ajudado o canal Se inscreva aí Para estar ajudando mais ainda Pois eu quero fazer coisas novas Aqui para o canal Beleza? Bom gente É isso Que a força de vocês Tchau Não tem sabedoria Infelizmente Não tem sabedoria Não tem sabedoria